Sim! É com os caracos! É com os caracos! Sim! É com os caracos! É com os caracos! Hoje é noite! Eles pagam com o sangue! Sim! É com os caracos! 2-6, Echo está no terceiro convés para o B. Atenção, o ponto de entrada principal está liberado, mas a janela está fechando rápido. Entendido. Pouso em 3 minutos. 2-6, desligado. 3 minutos. Em 3 minutos, meu pessoal vai ter entrado. Vão matar todos vocês. Eu escolhi te levar com vida, mas ainda posso mudar de ideia. Pegaram o homem errado. Mentira! Conta o que você fez. Nós não roubamos o gás. Quem roubou? Alguém muito perigoso. Onde está? Gostaria de saber. O açougueiro está lá fora. Eles vão queimar a cidade, se for preciso. Salvem-se, filhos. Juntem-se a nós. Não fala com ela! Aí! Pisa no freio. Eu não sou sua filha, velho. Eu lidero soldados. Você treina assassinos. Todos somos assassinos aqui, não? Eles entraram. Temos que ir, já! 3-1 para 2-6 tiros em movimento para proteger o IAV. Mantém contato. Copiado, 3-1. Bravo falando. Reposicionado e pronto para evacuação. 30 segundos. Entendido. 30 segundos. Tem um grupo numeroso de desconhecidos passando pelo portão da frente. A Alcatala está lá embaixo. Eles invadiram o perímetro. Entendido. Temos que chegar a eco rápido. Tem coisa a caminho deles. RPG! O evocador nunca foi atingido. Arregaço! Fica no coletivo! Merda! Vamos! 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 Está ferido? Está tudo bem. Eco 3-1, extração falhou. Caímos no telhado. Entendido. Qual o plano, Capitão? Tem um abrigo no porão. Vão lá, estaremos atrás. Entendido, a gente está indo. A gente tem que chegar no abrigo antes da Alcatala. E o serviço, senhor? A Alcatala veio atrás do Lobo. Nós também. Que bom que você chegou. Eles precisam de cinco minutos pra terminar. Como posso ajudar? Contre armas. Barricada nas portas. Mas vocês são a equipe de extração. Abre essa porta. Branca ela quando a gente sair. 06, eco 3-1. O Lobo está seguro no abrigo do Cora. Atenção, o açougueiro está lá fora. Camisa amarela. Ele está na mira. Estão invadindo agora. Precisamos de um novo ponto de extração. Rápido! Meu Deus! Meu Deus! Merda! A gente tem que atacar, senhor! Negativo. Se chegarem nesse lado do vidro, vão alcançar o Lobo antes da gente. Fique ocupado. Sim, senhor. Boa. Vai na frente. Você! Abre sua guarda. Recue! Isso aqui é um louco! Ninguém mais tem que morrer hoje. Cartão de acesso. Eu! E você, capião? Vai deixar eles morrerem? Toma, toma! Sim! Let's take care of him! A vida é dele, sargento. Agora, sargento! Entrega o Lugo! Misericórdia é fraqueza. Sai de caminhão! Ei, a gente pega ele. Conte com isso. 3-1, veículo inimigo a caminho. Qual é a situação da extração? O prédio está bloqueado. Tem saída, capitão. Por enquanto, aguente em firme e fique em calço. Misericórdia é fraqueza! 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 Passe, sargento. 3-1, a água invadiu o prédio. Eles estão indo na sua direção. Entendido. Da porta! Misericórdia é fraqueza! Me lê. Me lê! Misericórdia é fraqueza! Me lê! Vão feridos, Moura Leste! Onde foi? Inimigo no canto! Cadê ele? Merda! Inimigo no canto! Achei o ar! Lá do norte! Do corredor! Limpo! Vamos para o porão, Kyle! Vai na frente! Está trancada! Deixa comigo! Vamos para o porão! Vamos para o porão! Cuidamos disso! Vamos para o porão! Vamos! Vamos para o porão! Mostra para eles que a gente está aqui, sargento! Vamos para o porão! Vamos para o porão! 3-1, estamos aqui! Vamos para o porão!